Desde 2019, a CPEAD vem desenvolvendo um novo ambiente de aprendizagem virtual, ou AVA, com o intuito de ressignificar a ideia de compartilhamento de conhecimento para além dos campos físicos. Representando muito mais que um repositório de conteúdo, esse novo AVA recebe o nome de UFPR virtual, pois se soma a toda a estrutura física da universidade. A UFPR virtual pode funcionar tanto para a modalidade EAD, ou seja, para um curso realizado totalmente a distância, como também para suporte tecnológico das aulas presenciais, numa concepção do ensino híbrido. Portanto, nesse AVA serão encontradas ferramentas que facilitarão o dia-a-dia dos cursos e disciplinas. Se você é coordenador de curso, poderá ter um espaço para se comunicar com os alunos, para publicar informações importantes e atualizadas, além de também poder disponibilizar documentos para os alunos. Além disso, pela Secretaria Online, será estabelecido um canal direto de comunicação dos alunos com a coordenação de curso. Esse espaço concentra informações e possibilita o gerenciamento do curso virtualmente. Se você é professor, terá uma sala de aula virtual para cada uma das disciplinas ministradas no semestre. Nessas salas, você poderá disponibilizar as informações gerais da disciplina, como a ficha 02 e os esquemas de avaliação. Além disso, há espaços dedicados à disponibilização de conteúdo e troca de informações com os alunos. Na sala de estudo, é possível compartilhar materiais como e-books, objetos de aprendizagem e propor espaços de interação, como o fórum. E em mãos à obra, você desenvolve atividades de sistematização utilizando recursos do Moodle. Há também a possibilidade de realizar aulas síncronas, ou seja, em um horário determinado com os alunos, você poderá transmitir a sua aula ao vivo diretamente de sua casa. Agora, se você é aluno, terá acesso a todo o mapa de curso e as disciplinas nas quais está cadastrado. Também poderá conversar com seus professores e colegas e ter acesso aos materiais das disciplinas. Também, vamos disponibilizar vários canais de atendimento. São eles. Tutoriais. Nesse espaço, você encontra alguns vídeos curtos ensinando de maneira direta como utilizar os recursos da UFPR virtual. Eles foram feitos a partir de dois pontos de vista, um técnico e outro pedagógico. FAQ. Aqui, você encontra uma lista de perguntas e respostas objetivas, solucionando dúvidas específicas sobre o uso da plataforma. Assessoria pedagógica online. Teremos também uma sala de aula para todos os envolvidos no processo de implementação dos cursos. Nela, você poderá interagir diretamente com a unidade pedagógica da CPAD. Além desses recursos, você poderá enviar suas dúvidas para o e-mail ufprvirtual.suporte.ufpr.br Caso você queira saber mais sobre a educação híbrida, ou seja, o uso das tecnologias no ensino presencial, acesse o material desenvolvido pela CPAD sobre este assunto no seguinte link. A CPAD é a parceira de toda a comunidade UFPR e tem a sua equipe trabalhando para garantir que o UFPR virtual contribua para a continuidade do processo de ensino-aprendizagem com a mesma qualidade do nosso ensino presencial. As informações desse vídeo são licenciadas em Creative Commons CC BY-NCSA.